A paz do Senhor, povo de Deus! Estamos iniciando aqui mais um Em Chamas para as Nações, Marcos Rogério por aqui. E nós estamos gravando uma série de vídeos sobre sete chaves para viver o sobrenatural de Deus no ano de 2019. Já falamos sobre quatro chaves, você que não assistiu, vai lá no YouTube, lá tem as quatro chaves. E hoje vamos falar sobre a quinta chave. E antes de falar, você que não é inscrito no canal, se inscreva, curta, deixe seu joinha aí, seu like, compartilhe, envie para alguém, deixe seu comentário, quanto mais você comenta, mais o YouTube divulga. E a parte do vídeo que você mais gostou, comente, assiste esse vídeo até o final, amém? E o texto que nós estamos lendo nessas sete chaves, Salmo 119, verso 62, que está escrito assim, A meia-noite me levantarei para te louvar pelos teus justos juízos. Hoje é a quinta chave. A meia-noite me levantarei para te louvar pelos... Tem uma tradução que esse pelos faz assim, por causa. Então, a quinta chave é... Causa. Uma causa. Então, a meia-noite eu me levantarei para te louvar por uma causa. Eu preciso ter uma causa. Eu preciso ter um alvo. Paulo vai dizer, por esta causa, me põe de joelho. Você não pode ser uma pessoa que não tem uma causa para lutar. Você não pode ser uma pessoa que não tem uma causa para viver. Você não pode ser uma pessoa que não tem uma causa para morrer. Você precisa ter uma causa. Você precisa ter uma bandeira. Você precisa ter um alvo. Você precisa ter um propósito. Você precisa ter metas. você não pode ser uma pessoa que vive sem metas você não pode ser uma pessoa que não tem causa qual é a sua causa? qual é a causa de você estar dentro de uma igreja? qual é a causa de você estar trabalhando no lugar que você está? qual é a causa de Deus te colocar onde você está? você precisa ter uma causa o salmista está nos ensinando existe uma causa a causa de Deus e Deus colocou essa causa dentro de você existem vidas para ser alcançada existem vidas para ser restaurada você precisa ter uma causa e é essa causa que vai te movimentar mesmo em meias noites que vai te movimentar para ser grato quando você vai num lugar onde tem pessoas presas e você vai ajudá-las é uma causa quando você vai num lar instaurar casamento é uma causa é essa causa que vai te movimentar é essa causa que o diabo não quer que você abraça é a causa do evangelho o diabo não quer que você vista a camisa do evangelho e levante a bandeira do calvário quando uma pessoa não tem causa ela não vive ela vegeta Deus te colocou na terra Deus te colocou na terra com um propósito existe uma causa você nasceu nesse tempo por uma causa e é por essa causa que Paulo se colocava de joelho era por essa causa que Jesus veio morrer na cruz do calvário é por isso que nada tirava esses homens dos seus objetivos nada tirava esses homens nem espada nem perigo nem perseguição nem luta nem nudez nem naufrágio nem quarentena apanhando nem falsos irmãos nada nem a morte nem a vida nem o principado nem a protestade nem o presente nem o povinho nem a altura nem a profundidade nada parava esses homens porque eles tinham uma causa para viver e uma causa para morrer Paulo diz o morrer é Cristo e o viver é ganho qual é a causa que você tem? por qual razão você vive? ou você vive em função de você mesmo onde você tem um rei na barriga onde você vive em torno do seu umbigo é por isso que você não consegue galgar lugares altos com Deus porque você não tem uma causa você não tem um propósito qual é a sua meta para esse ano? ou você vai esperar chegar dezembro e nada vai acontecer entra ano e sai ano e você não tem uma causa entra ano e sai ano e você não tem uma meta uma meta para ler bíblia uma meta de oração uma meta de evangelismo uma meta de ganhar almas algo que te tire do quarto algo que te tire da cama algo que tire você da cadeira algo que tire você desse lugar de conforto e te jogue na zona de confronto você precisa de uma causa sabe por que você não vive momentos difíceis? porque você não tem causa quem tem causa vem madrugada tudo é ruim mas ele tem uma causa algo que impulsiona ele para cima algo que não deixa ele parar você precisa ter uma causa para lutar uma causa para viver você não pode ser essa pessoa apagada você nasceu para brilhar em Cristo você nasceu para ser luz existe uma chama aí dentro ainda que ela tenha meio que apagadinha mas ele não vai esmagar o pavio que fomega só praio dentro e essa chama acender e você vai voar alto com ele então a quinta chave é uma causa que você precisa ei começa hoje desculpa por qual é a causa que Deus te deu é para cuidar de criança? é para cuidar de idoso? é para buscar pessoas lá fora? é para cuidar de drogados? tem gente que nasceu para isso é para ir buscar as prostitutas? é para restaurar homossexuais e lésbicas? é para restaurar a liderança? é para restaurar a política? é para restaurar a cidade? tem uma causa você precisa descobrir essa causa senão você não vai se levantar em meia noite nenhuma senão você não vai conseguir ser grato senão você não vai descobrir quem é Cristo senão você não vai descobrir quem é você em Cristo você não vai conseguir fazer nada você vai viver essa vida cíclica entra ano e sai ano um dia igual a outro dia não todo dia é diferente todo dia você vai acordar disposto você já vai acordar renovado porque você tem uma causa a meia noite me levantarei para te louvar por uma causa essa é a quinta chave fique com Deus e não se esqueça você nasceu para estar em chamas para as nações até a próxima até a próxima tchau tchau